Pois é, a soja é realmente muito versátil, não é à toa que ela é conhecida como grão de ouro e também está presente na mesa de muita gente. Hoje a gente vai te ensinar uma receita que é muito conhecida no Oriente, mas que já ganhou o coração do brasileiro. Sabe o tofu, também conhecido como queijo de soja? Pois é, quem vai ensinar pra gente essa receita é a Rebeca e a Natália, que estão aqui com a gente e vão ensinar essa receita. Elas produzem o tofu pra venda. Uma amiga nossa que deu essa ideia pra gente, mostrou que o tofu é muito versátil no meio dos veganos e dos vegetarianos e a gente começou, a Rebeca pegou a receita, fez e deu tudo certo. E hoje a gente está entregando para os nossos clientes um tofu que eles dizem que é o melhor de Goiânia. Começar com o primeiro passo, a gente vai mostrar a soja pra você. A soja, Natália, ela tem que ficar de molho quanto tempo? Ele fica por, em média, 10 a 12 horas de molho pra tirar os fitatos, que são aqueles nutrientes que são, que dão gases, né, nas pessoas. Que nem o feijão, a gente precisa colocar o feijão de molho pra poder ficar só aquilo que a gente vai aproveitar no nosso organismo. Qual que é o próximo processo? O processo é, a gente vai bater no liquidificador, põe a água e a soja só e aí vira esse aqui, né, um leite com borra. Tem que ter mais ou menos uns 2 litros de leite pra dar ali um tofu de 300, 400 gramas já a peça. Eu vou bater aqui pra vocês. A gente adiciona um litro de água. Então, a cada, qual que é essa quantidade de soja? Uns 500 gramas, 400 a 500 gramas de soja. Então, a cada 500 gramas, um litro de água. Olha só como fica, gente. E a Natália e a Rebeca estavam me falando que isso aqui é aproveitado, é isso? Sim, com certeza. Você pode fazer hambúrguer, farofa. Tem muitos clientes que já pedem pra gente levar o que eles aproveitam pra fazer farofa, outros... Bolinho. Bolinho, exatamente. O que que acontece agora, Natália? A gente vai acender o fogo, a gente deixa um pouquinho, né, pegar um pouquinho ali a quentura do fogo. Agora, uma curiosidade, essa espuma, normal sair, tem que sair? É, essa espuma, na verdade, depois vai se transformar em leite. Fica pouquinho espuma, é mais leite mesmo. Durante todo esse tempo que o leite fica fervendo, tem que ficar mexendo ou não? Isso, a gente tem que ficar mexendo pra não grudar o fundo, né, não perder leite e ficar de olho pra quando ele levantar a fervura, porque ele precisa levantar a fervura. Olha só a dica, gente, observando aqui a Natália mexer, ela tá com uma luva, porque aqui tá quente, claro. Isso daí é uma forma de você não queimar a mão, às vezes coloca um pano também, né, que ajuda. Então, você vai mexendo isso, como ela falou, pra não grudar embaixo. E claro, observando, na hora que isso, como dizem, né, nós goianos, suptar, tá bom. Isso, é, exatamente. Aí você pode desligar o fogo e aí você vai coalhar o leite da maneira que você achar melhor. Bom, você viu aí que o leite já ferveu, suptou, né? Pois é, e agora, Rebeca, qual que é o próximo passo? O próximo passo, a gente vai passar pra outro recipiente, né, pra poder coalhar. Quando a gente tira o leite fervido do caldeirão ou da panela que você estiver utilizando pra ferver o leite, o ideal é que você coloque num recipiente, se for de plástico, que não contém a bisfenol, que é uma substância cancerígena, e que suporte altas temperaturas, porque o leite ferve numa alta temperatura. Aqui, tem uns 3 litros de leite, aí você vai usar, em média, 100 ml de coagulante, né, que no nosso caso a gente usa o limão. Aí você vai adicionar água, não vai pôr puro. Quanto mais? Mais ou menos 200 ml de água, né? Aí você vai mexer, já dá pra perceber que já começou a coalhar. Rapidinho. Muito rápido. Aí, agora você tem que aguardar ele separar totalmente. Isso leva, em média, quanto tempo? Uns 15 minutos, por aí assim. Qual que é o próximo passo? Tô vendo que você tem uma vasilha especial. É, a gente chama de prensa, né? Você compra um recipiente normal, não vem com os furinhos, você faz em casa os furinhos da melhor forma que você encontrar, né? No caso, eu usei uma furadeira e fiz os furinhos. Aí você tem que ter um voal. Isso encontra fácil também, é barato. Também, também. Encontra em qualquer caso que vende tecido, né, essas coisas. Aí você tem que cortar, fazer o desenho. Porque ele vai, se for só a prensa, sem o voal, a massa vai escapar pelos furinhos, né? Ele é o que impede de escapar. Vai sair apenas o soro. Passa por ele, pra já sair a maior parte do soro aqui. Você viu, né? Atenção, gente, que ela põe aí a peneira fora do recipiente, pra sair um pouco do líquido. Agora que vai jogar. É, aqui vem só a massa, né? Que é o que vai se tornar o queijo. Famoso tofu. Você vê que sai a água limpinha. Só o soro. Você vai deixar por um tempo, meia hora, quarenta minutos, e vai escorrer todinho e vai ficar a peça do tofu. Aí, geralmente, você vai, se quiser, pôr um peso, pra ser mais rápido, né? Vai fechar aqui com o voal e pôr a tampinha. Que é a chamada prensa. Isso, aí vai ficar prensando pra sair a peça do tofu. Agora, a mágica já foi feita. Deixa eu chamar a Natália aqui junto também. Ele sai, Rebeca e Natália, dessa forma, né? Prensado, assim. Esse aqui, gente, é o tofu tradicional. Isso aqui é uma receita da Rebeca, né? Isso, é o tofu temperado. É uma receita nossa. Depois de coalhado, a gente joga os temperos, né? E já põe na prensa com os temperos. Esse aqui também é muito conhecido, gente. É o tofu, Natália, defumado. Tofu defumado. Esse tofu aqui é muito conhecido também, tanto quanto tradicional. É o tofu defumado. Ele é um pouco mais difícil de fazer, Natália? É, ele tem um processo um pouquinho mais demorado. A gente adiciona uma fumaça líquida, né? Que dá aquele cheirinho do defumado mesmo. É muito utilizado pelos nossos clientes pra substituir uma linguiça, um bacon na feijoada, no seu feijão do dia a dia. A gente pode colocar no salpicão, por exemplo, no lugar do presunto. Então, ele é muito versátil também. E eu te falei no começo que a gente vai te ensinar uma receita agora a base do tofu, pra você poder fazer pros amigos, fazer aí pra família. Você vai amassar pra ficar tipo um ovo mexido, né? Amassou aqui. Aí, um detalhe. Você vai usar... Não tem uma regra pra você usar os temperos. É o que você gostar. Vamos, então, pra receita do tofu mexido. E pode usar qualquer tipo do tofu, né? Na verdade, só o tradicional e o temperado. O defumado não usa pra essa receita. Ela é facinha? Bem facinha. Eu começo a colocar o azeite. Ali tem 200 gramas de tofu. Eu usei três colheres de azeite. Meia cebola picada. Essa receita, os vegetarianos e veganos, eles usam muito pra substituir o ovo, né? Tanto no café da manhã, quanto no lanche da tarde, também pode ser consumido. Dourar um pouquinho a cebola, você vem adicionar o tofu, que já está amassado, né? Aí, aqui eu tô usando uma colher. De chá de pápica picante. E uma de sopa de pápica doce. E aí, só lembrando, gente, que a Rebeca falou, você usa o tempero da sua preferência, viu? Gosta de outros tipos de tempero? Orégano, por exemplo, né? Levar aquele gostinho de pizza, pode colocar. Pode colocar também. Aí eu vou usar também pimenta, um pouquinho de pimenta. O tofu temperado já tem um sal, né? Aí fica a gosto do cliente, né? Se ele quiser mais salgada, ele põe um pouquinho mais de sal. Aqui você põe sal a gosto. Só pimenta. Também a gosto. O goiano geralmente gosta de muita pimenta, né? Gente, receita fácil, rápida. Você viu também que o processo tofu não é um bicho de sete cabeças. Aqui o tofu mexido, ele tem a aparência do ovo mexido. Por isso que as meninas fizeram um cafezinho aqui pra gente provar. Eu vou tirar a máscara, né? Pra poder comer. Deixar aqui o microfone perto. Vou colocar um cafezinho. Olha só. Um cafezinho. E olha, eu tô assim, quase na boca, porque eu já provei o temperado, já provei também o defumado. E agora a gente vai na receitinha aqui, que tá com cheiro também de ovo mexido. É incrível. Vamos lá. Gente. Muito bom, né? Fácil de fazer. Muito bom. E como tem um gosto muito parecido com o do ovo mexido. Incrível. Eu acho que se eu tivesse, sei lá, vendada, eu ia achar que era o ovo mexido. E um detalhe, né? Que é rico em proteína e baixa caloria. Ele é rico em proteína, vitaminas, minerais e em isoflavonas, que são antioxidantes presentes naturalmente no grão da soja. Ele é baixo em gordura e quase, quase não. Não tem colesterol. Muito bom. Vou comer o prato inteiro. E olha só, gente, faz. Faz porque vale a pena. Quero ver a sua receitinha. Manda registro pra gente quando você fizer no tofu, viu? E aproveita e faz aí a variação dele no tofu mexido pra comer com os amigos e com a família. Bom demais. Eu vou continuar comendo aqui. Tchau. 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 Tchau.